Olá pessoal, aula 20 do nosso curso completo de Excel 2016 LibreOffice Calc, aula 19, a gente tratou sobre fórmulas básicas do Excel e aqui está o curso inteiro no canal do YouTube, se inscreva lá para você não perder nada. O curso é completo e a gente está trabalhando em um só curso, as duas plataformas mais utilizadas no mundo inteiro de planilhas eletrônicas, que é o Excel e Calc, e também as duas mais cobradas em concurso público. Agora vai uma dica, concurso você faz até passar, você não faz para passar. Então se você vai prestar um concurso que vai cobrar, por exemplo, LibreOffice Calc, aí você quer estudar só LibreOffice Calc, vai que você precisa no próximo concurso que você quer melhorar de cargo ou por algum motivo você não conseguiu passar nesse, aí já mudou a grade, a outra banca já cobra o Excel. Então essas duas plataformas não tem papo, se você vai prestar concurso você tem que conhecer as duas. E várias questões fazem comparações em relação a essas plataformas. E é isso que eu venho trabalhando aqui durante o curso inteiro, mostrando como que faz no Excel, como que é feito no Calc, fazendo análise bem profunda de questões de concurso. Vamos lá para a nossa apostila? Aqui na apostila a gente está no capítulo 24, filtros, seleções e ordenação. A gente vai ver nessa aula aqui uma planilha pronta, que eu já tenho ela aqui montada. Eu vou aplicar filtro, classificação de dados e vou entrar com a função média. A gente vai ver isso agora, como que é feito no Excel e no Calc. Aqui no Excel eu já digitei os dados de forma bem rápida. Você pode pausar aí e digitar os dados também para você acompanhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou classificar esses dados aqui. Ele está classificado aqui, a sequência não está classificada certinho. Só para eu mostrar como funciona, para a gente fazer uma revisão aqui rápida. A classificação aqui vem em dados, classificar. Eu vou classificar pela sequência. Ok? Está classificado agora. Vou apagar isso aqui só para a gente mostrar uma diferença entre o Excel e o Calc, uma revisão. A gente já estudou isso. Só para você montar a sua planilha, você pode montá-la tanto no LibreOffice Calc, ou no Excel, ou nos dois também, para você testar. Se você tiver os dois programas instalados, como eu ensinei em aula passada, em uma das aulas passadas aí, eu mostrei como instala o LibreOffice Calc. Ele é gratuito. A diferença é o seguinte, no Excel, quando eu aciono a alça de preenchimento e arrasto, ele vai apenas replicar o número, vai repetir. Para que ele crie uma sequência, eu tenho que acionar a tecla Ctrl. Ele vai criar essa progressão para mim aqui. No LibreOffice Calc, é o contrário. Se você clica e arrasta pela alça de preenchimento, ele já cria uma sequência automática. E se você apertar Ctrl, ele vai replicar o número, vai repetir o número de cima e embaixo. Vou aplicar agora o filtro. O filtro está aqui. Na guia Dados. Filtro. Cliquei no filtro e já vai aplicar automaticamente o filtro aqui. Agora eu posso, por exemplo, selecionar aqui só quem tirou nota 10, por exemplo. Filtro aqui para mim. Um detalhe. Se a sua planilha é muito grande e você tem um filtro, aplicou um filtro e esqueceu onde esse filtro foi aplicado, ele muda aqui a simbologia. Ele tem uma seta aqui de expansão para verificar onde você aplicou o filtro. Às vezes você sente falta de um dado na planilha. Você procura e não acha ele visualmente. Pode ser que em algumas das colunas você pode ter aplicado o filtro aqui e não se lembra. Por exemplo, se eu deixar de marcar só o 733 aqui. Ela vai ficar parecendo que está completa. Mas quando você verifica aqui, tem essa setinha de expansão. Está faltando um dado aqui. Aí você complementa. Agora a gente vai lá para o calc para verificar como funciona isso aqui. Ah tá, ainda aqui a função média. Muito simples a implementação dela. Não preciso entrar em detalhe. Vou apagar aqui para mostrar como funciona. Vou voltar a classificação aqui. Vou deixar classificada aqui da forma que estava. Classificar por nome. Não, na verdade eu quero por sequência. Ok. Eu vou aplicar a média agora. Igual a média. Eu quero de C2 até E2. C2 até E2. Fechei. Aplicou a média. Ele já reconheceu que automaticamente não precisou de eu arrastar pela alça de preenchimento. Ele já reconheceu e replicou a média. Atualizada aqui. Função muito simples. Na próxima aula eu vou trabalhar a função SE. Que já é uma função um pouco mais complicada. A gente corrige uma questão de concurso. Combinados? Vamos lá para o LibreOffice Calc. É basicamente a mesma coisa. LibreOffice Calc está aqui também. A planilha já está digitada. A classificação dos dados. Ela é feita aqui também na guia dados. Porém o nome é ordenar. Eu vou ordenar aqui por matemática. Não. Eu quero ordenar por sequência. Que está aqui trocado. Eu quero a sequência. Ok. Já montou aqui. A função média não vou entrar no detalhe. Porque é a mesma coisa. Não mudou nada. Classificação. E o filtro também. Na guia dados. Eu posso aplicar um filtro. Auto filtro. Ele já aplica aqui. E funciona da mesma forma. É só escolher aqui o que você quer aplicar o filtro. E depois que aplicou. Número 10 por exemplo. Ele vai também deixar aqui um sinalzinho mostrando que nessa célula tem o uso de um filtro. Para você não se perder como a gente falou agora há pouco. Ok. Então a gente viu função média. A organização de dados. Aqui no LibreOffice ele se chama ordenar. E no Excel se chama classificar. Bem tranquilo isso aqui. Vamos lá na postila e ver se falta alguma coisa. Aqui eu explico passo a passo como é feita a postila. Para quem está começando. Mas para você que já está mais avançado. Não precisa fazer aqui tão passo a passo assim. Aqui mais abaixo na postila. Tem aqui um pulinho do gato. Em relação a classificação. E tem uma questão de concurso aqui. Logo embaixo. Para a gente fazer. Vamos fazer isso aqui agora de uma vez. Para a gente já resolver isso. Como o sistema classifica dados de categorias diferentes. A gente viu então. Que classificando. Com dados semelhantes. Ele vai colocar aqui em ordem alfabética. Normal. Vai classificar aqui crescente. Porém. Se minha planilha estiver dessa forma aqui. Número. Data. Texto. Valores lógicos. E células em branco. Como isso será classificado. Se eu selecionar minha planilha aqui. E mandar classificar esses dados aqui. Aqui tem um resumo. Em uma classificação crescente. No Microsoft Excel. É essa a ordem. Números. Datas. Textos. Valores lógicos. E células vazias. Decrescente ao contrário. Exceto com células vazias. Que vão sempre para o final. Então a regra é o seguinte. Célula vazia. Vai estar sempre no final da classificação. No Calc. Versão LibreOffice 5. Que é a última que a gente está trabalhando agora. Em 2017. Os valores lógicos. Vêm primeiro. E seguem a mesma ordem no Excel. Do Excel. Essa questão da Fundação Carlos Chagas. Então cobra o seguinte. Em uma classificação crescente. O Microsoft Excel. Usa a ordem a seguir. Células vazias. Valores lógicos. Textos. Datas. E números. Não. Células vazias. A gente viu que não. Que a classificação é crescente. Números. Sim. Valores lógicos. Não. Números. Datas. Valores lógicos. Também não. Então sobrou a letra E. Números. Datas. Valores lógicos. E células vazias. Essa aqui é a questão correta. Na próxima aula a gente vai trabalhar a função SE. Essa função aqui. Implementar dessa forma. Dependendo do resultado aqui. Ele vai retornar como texto. E a gente vai brincar um pouquinho com essa função. E corrigir uma questão um pouco mais avançada de concurso. Uma questão que foi cobrada. Na verdade tem vários exemplos de questão. Com a função SE. Para concurso público. A grande vantagem aqui é que não muda nada. A estrutura da função. Ela é utilizada tanto no Excel. Quanto no Calc. Com a mesma estrutura. Beleza moçada. Então. Conto com vocês. Se inscrevam no canal. Siga-nos no Instagram. Vou deixar aqui o link do Instagram. Aqui na descrição. Para você ficar por dentro dos lançamentos. Das novidades. E é isso aí. Te espero na próxima videoaula. Um forte abraço. E até lá.